Mas tem gosto bom? Contei! Eu comprei também esse óculo O dele é vida Eu queria o da morte, mas tava em falta Só que antigamente as bolinhas eram pequenas E o povo gosta de uma bola grande, né? Parar! Cheiro de cura Vai ser um pouco de gosto idoso Calma, duro já! Ela alisa mesmo Tipo, ele fica melhor se tu comer de nariz fechado Feito na casa do campo Zero gordura trans Ah, essa gordura é a que empina o bucho? E aí? Aê, tudo bem com você? Corra lá no barco, vai ficar louca Fica de prazer O coro vai comer Quanto tempo que eu não garrafo esse canal? Para! Já vim aqui e voltando às origens De verdade Tanto de gente que me pede isso Um total de zero pessoa Me fazer mais um vídeo provando o correio da loja de um real Que de um real não tem nada Eu tô dentro do que aqui grava Vou pôr de volta Se eu começar a mostrar pra vocês o que eu comprei na lojinha de um real Deixa o teu like aí embaixo Vai! Claro que você é novo ou nova por aqui seja muito bem-vindo Ou bem-vinda Me dá um abraço aqui Se inscreva aí embaixo, peste Vai! Eita, peste do cão! Comprei muita coisa Esse vídeo vai ficar gigante Aí chega na hora do vídeo ter cinco minutos Aqui, ó, tem algumas coisas E em cima da minha cama tem mais um nome Eu vou começar com as coisas de comer porque... Porque eu quero Água tônica Bafo de bosta Mentira, a gente escoveu o dente Ontem Entenderam por que de um real só tem um nome? Dois reais esse campo Me alembro se eu tomei água tônica já E se eu tomei, eu odiei Gordemijo É um gostinho bom, assim De desinfetante Pra quem não sabe Esse é o terceiro vídeo de correr da loja de um real que eu tô fazendo Então se tiver alguma coisa aqui que eu já comprei Tu finge surpresa Nossa, que divertido Onde é que tu comprou? O cabaré Próximo que eu comprei foi esse salgadinho aqui Quero gordura tran Mas essa gordura é aqui em pinupuxo Cheiro de cu Gosto de cu Não gosto de nada Tipo um papelãozinho salgado Isopor Ah, até que eu gostei Nota sete Do nada eu começo a dar nota Eu vou dar nota sete também pra tônica Água Comprei esse salgadinho aqui rabugente Biscoito caseiro Foi feito na casa do cano Tem cheiro de bosta E perifica melhor se tu comer de nariz fechado Eu comprei essa balinha aqui de gengivre De café E onde que eu tirei gengivre? A bala é de café E eu ainda falei gengivre Eita Oh, que uma droga Boazinha, boazinha Seria melhor se fosse de gengivre O próximo doce que eu comprei foi esse aqui Que eu amassei com a bunda Soca lisa Porque a outra é cabeluda Ai, que delícia Ela lisa mesmo Gente Ela tem um cheirinho bom De diabetes Ela é meio rançosa na boca E um leve gostinho de rapadura Isso aqui Vou dar pro meu irmão Se tu gosta de coisa lisa Então eu tô meio deco Eu tô com uma moita no rabo Mini bala sabor coco Já me irritou o nome Bom, foi um real esse saco aqui Cheio de bala Então bom não deve ser Nossa, eu tô com muita vontade de me matar Não acredito que eu derramei a balinha inteira Também vou abrir a suco igual um jegue Ai, depois eu cato do chão Vai mó falir Depois de muito bate-boca Isso é giz Gente, não gostei não Tem um gostão giz de lousa Deve ser melhor Um catavento Tava real brincando É um catavento cheio de balinha É um catadinheiro, né? Que foi de reais esse cano Como é que abre? Vim pela comida Eu vim pela comida Tem várias cores Eu peguei essas aqui Açúcar puro Comi isso daqui tanto Quando eu era criança Só que antigamente as bolinhas Era pequenas E o povo gosta de uma bola grande, né? Para! Próximo é essa trufa aqui de cereja Também comprei uma de avelã Vamos provar aqui a de cereja primeiro Meio molhado Dá um pouco de nojo Amei O chocolate não é horrível É pior Tem cinco trufinhas A outra embalagem é igual A outra veio mais hidrogenada Chega a estar branca ela aqui Ela veio tipo um cimento dentro Tem um pouco de gosto idoso Faço uma bala essa daqui Vem vários envelopinhos assim Mas é bom É tipo caramelinho Gente, para Eu sou evangélica Gostosinho Mas eu tenho joado de doce Eita, bala Solcão Comprei essa balinha linda aqui Uma balinha de frutas vermelhas Eu achei que era uma pastilha Mas é tipo mentos Hum Prefiro mentos Eita Meu Deus, eu aqui dançando E vai, era uma coisa importante Eita, sério, agora eu tô preocupado Eu comprei essa cicla Que ela parecia muito boa Como tava um real Eu comprei dois Vou tomar aqui uma Abre, satanás Para Nossa, eu amei a proposta Porque é uma balinha importada E o sabor ficou no outro país Quando eu cagava as comidas Vamos pros mimos de casa Comprei esse negócio aqui Que dá cheiro O nome dele é vida Eu queria o da morte Mas tava em falta Eu tenho esses quatro palitos aqui Que é pra tu enfiar no grelho Gente Fascinante O cocô é mais cheiroso Que mergulhar Ai Ó Acredito que eu me molhei Que esse negócio foi dorento Quando eu preciso tomar banho Deixa assim pra dar cheiro na casa Cheiro de rabo Vai ter gosto bom Minha língua tá com cheiro de perfume Eu comprei esses dois pares de meia Pra me usar meus calçados Eu experimento primeiro Que indecisão É como cabe gente aí Nossa eu amei o conceito Eu tô mentindo quando eu era meia Eu amei a meia Eu amei Tchau Essa preta não couber Eu vou me matar A preta é menor é... Gente que meia feia da peste Ajuda muito a minha autoestima Eu to bem que esse negócio aqui Era pra ficar o calcanhar Vou prestar as duas fileiras de contonete Porque tava R$1,50 Nada relevante Vou tomar esse fio dental Que eu achei muito fofinho Vamos ver se ele é bom Ai gente eu tomava Olha como ele é pequeno Eu acho que... Nossa A janta de ontem Eu comprei esse pote de café De quase reais Tô vendo promoção Claro eu comprei pra quê? Pra guarda-bala Eu comprei também esse óculo Morri Ele é de sol Comprei esse ralador aqui Só coisa útil E é muito bom pra... Arrancou uma espinha Olha Minha mãe vai adorar esse vídeo Como é que funciona? Puxa Comprei essa raladora aqui Como se tivesse tamanho família Pra pegar os vizinhos curiosos Vou arrancar meu dedo com isso Eu tô sentindo Que arma é isso? Com medo de perder o dedo Ah 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 Gente o meu coração Potei Ai 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 Será que você encosta ativa? Não Rafael Imagina Ai Gente Isso daqui é muito legal Ah Eu comprei esses brincadinhos de festa de verso Gasta o meu dinheiro na forma Esse daqui ele é muito legal Ele é tipo dois esqueletos Neons Tipo cara Eu amei Porque Próximo é muito mais legal Eu prometo São baldinhos Que você não faz nada Gente calma Pauta que eu tô me divertindo demais Cão Gastei um dinheirão Esses brinquedos velho Eu comprei também Essas colheres aqui Desculpa Mas é muito fofo Eu não consegui resistir Também as aranhas Fica aquelas coisinhas assim Tipo Cadê a aranhas Eu não tenho mais brincadeira não Graças a Deus Comprei esse incenso aqui de morango Eu acho que é tipo uns palitos Que você tem que queimar Não sou o burro Eu comprei um isqueiro Pra acender Como é que acende isso? Vai explodir na minha cara? Ai Ai que acendeu o palito inteiro Sinto no místico Mano bateu uma onda Meu quarto tá ficando empesteado Eu quero apagar Comprei isso daqui Que eu não sei pra que que serve Ai Pra tu enfiar no Pra tu cagar mirando Eu não tô com vontade de cagar agora Mas quando eu cagar Eu vou utilizar isso daqui Aí eu deixo no primeiro comentário Falando o que eu achei deste utensílio Por último eu comprei esse kit de pincel aqui 15 reais? Que? Ele disse que eu dei 15 reais Essas merdas desse pincel de sereia Foi gostante Eu gostei gente Porque veio 4 pincéis Esse aqui Ele serve pra delimitar a sobrancelha Pra passar corretivo Esse aqui eu acho que era pra ser tipo um dipó Deve servir Mas tu vai passar um ano varrendo tua cara A darim na minha penteadeira Eu vou usar Só foi as coisas gente Meu quarto tá parecendo chiqueiro Agora eu vou me sentar num cantinho E comer todas as balas que eu comprei E pegar diabetes E engordar Não esquece de me seguir no Instagram Que eu sou mais doido do que aqui ainda Lá eu respondo vocês Converso com vocês Esse aqui que tá aparecendo aqui Um beijão enorme em cada um de vocês Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau